E aí galera do canal, tudo tranquilo? Pessoal, tamo aqui de novo pra mais um videozinho de Resident Evil 7 E vamos continuar aqui de onde a gente parou né Vamos entrar lá naquela casa, onde a gente abriu os portões magnéticos Naquela sala, não sei E vamos seguir aqui Espero que vocês curtam aí os vídeos E talvez a gente até esteja finalizando o jogo Não sei E eu tô achando bem interessante Vamos, a gente ainda tem um tesouro pra achar, tá? Aqui ó A gente ainda tem esse tesouro pra achar Esse aqui mesmo E a gente vai em busca dele aí, onde quer que ele esteja Deixa eu ver o que eu posso levar aqui Chave de cobra Chave de cobra eu acho que eu não preciso não Dá uma olhadinha aqui nos mapas Eu acho que não tem nenhum lugar que não tenha aberto Já abri tudo praticamente né Pelo menos por aqui É Ou então Arma Deixa eu ver o que eu tenho de arma Não sei se esse queimador eu levo Realmente eu não sei Tô bem ruim aqui de munição, viu Vá, vamo ver o que que dá isso aqui, véi Vê o que que dá Vê o que que dá Opa Nada por aqui né Vamo ver, vamo ver qual que é dessa casa Vamo ver O que é isso? O que é isso? Você sabe o que o Zoe quer fazer com isso? Ela acha que isso é especial. Não, Ethan. Isso não é especial. Isso... Isso aqui... É especial. Você vê... Ethan... Não, 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 não... Então... Então, Ethan... Ethan... Você pode... Você pode... Um... 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 erva atirar aqui, será? nossa, que isso? ah, ali ó interessante, hein mas, dá pra eu ficar gastando minhas balas aqui não, né aqui, ó kit de reparo kit de reparo, aí sim acho que agora dá pra gente opa agora dá pra gente reparar aquela 12 ah, beleza, né fiquei sem bala, maravilha ah, eu tô sempre queimado aqui droga será que vai precisar? ah beleza, hein saco, velho eu tô sem bala aqui, velho fica gasto nas minhas balas ah 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 Eu sei, é o passador, certo? Por que você tenta 0814? Não, 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 não! 0621! Não, 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 não! 0514! Oh, vamos lá! Pegue uma chance, você nunca sabe! Um carrinho aqui. Ah, abriu uma porta. Peraí, o que é que tem aqui? Nada. Tá, então peraí. Deixa eu ver, é... Tem uma outra arma aqui, não tem? Nossa granadas. Escopeta quebrada. Tá bom? Escopeta que eu não contei muito, mas tem bastante potência. Aí eu vou ficar com duas... Ah, duas balas. Nossa granada, vamos lá. Vamos levar essas armas aqui tudo, velho. Vamos levar porque... Mas... Ah, tá. Vamos levar... Ah... Vamos levar... Vamos levar... Vamos levar... Aqui... Vamos ver... Vamos ver essa porta aqui primeiro. O que que tem aqui? Ah, óbvio. Ai, ai, é óbvio. Vamos consertar... A vida. Ah... Uma porta anda na outra. Uma porta anda na outra. Eita. Ai. Olha que susto, cara. Parece que a gente passa por baixo. Vai dar merda. Masa velha, que isso... Olha. Olha! Bravilha! Esteroides! Fortalece muito os museus e ainda vou usar isso aqui. Aqui aparentemente... Não tem mais nada, será? Ah, já sei já! Opa! Nossa! Quase que eu dei de cara ali. Vamos aqui, ó. Já tive uma ideia. Tirar essa magno. Já que eu... Acabei com as balas dela. Aqui, ó. Vamos jogar essa... Essa magno pra lá. M19... Está em marco as suas... M19. Está em marco as suas... Parece usável. Eu não tenho bala dela. Então vamos pegar uma arma que eu tenho bala. Que é essa outra aqui. Uns 5 balas dela, pelo menos. É... Vamos... Vamos tentar, sim. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa! De novo, olha. Vamos ver o que vai acontecer aqui, vai. Vamos ver o que vai acontecer aqui, vai. Vamos ver! Drolia! Ah... Droga esses bichos... Ah... Vem cá, vem cá! Toma, seu otário Consegui errar os tiros, véi Eu sou muito brincante, o quê? Morre, bicho Não, não pode ser Não, não pode ser É de brincadeira? É de brincadeira que você não morreu, véi Que isso? Não Não O que é isso? Eu gastei minhas balas tudo nesse cara, véi Eu errei muitos tiros, né? Ele tava dando a cabeça e o ombro pro bicho que tava arrastando Eu também sou muito brincante também, né? Ah, vamos lá Deixar salvo aqui Deixa quieto Beleza, não é mais nada aqui, então vambora Vambora sem bala nenhuma Vê o que tem por aqui assim Aí, ó Quer ver que vai explodir? Beleza Fluido químico A gente vem e faz um desse aqui Na verdade eu tava precisando da área de munição, não é mais? Nossa, ó Ó o fio passando aqui, ó Aqui é bomba Não Vídeo químico 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 Ai ai, o cara vai aparecer daqui a pouco Mais fluido, químico Isso não é nada bom Queimado, velho, a gente vai acabar precisando desse queimado Eu tô com ele aqui, não tô com ele aqui Eu achei que eu estava com ele aqui Era óbvio que isso ia acontecer Ladies and gentlemen, boys and girls Bem-vindos ao V был! Keep it clean, gentlemen, we have rules Que isso? F*** vocês dois Nossa, ah, tá bom É como você lidar com dificuldades e rir que te faz um homem E você vai! Vai então, sai fora! Vou subir aqui Ó o foda que se eu subir não vai ter nem como sair né velho Eu tenho que dizer, eu estou imprimido! Não só você ainda tem, você tem todos os seus dedos e dedos! Eu realmente não sei o que eu encontrei lá Ah tá, esse aqui meio que paralisa ele, é isso? Já? Correu! Ah, ele nunca era meu favorito de qualquer forma Não, não é só isso né Vamos mais alguma coisa aqui Ah que beleza Ah tá, é só um elevador Só isso? Ó Ou só isso menos mapa Por enquanto né Não Eu queria ir pro outro lado cara Eu queria muito ter ido pro outro lado Bem Supplements. 1408. 1408. 1408. Eita, nois, hein? É, 1408 é a senha. Só que antes eu vou naquele ponto de save ali, pra gente continuar no próximo episódio. É, foi uma batalhazinha bem ok, né? Nada de tão aterrorizante. Acho que é aqui em cima, né? Bom pessoal, então eu vou finalizar o vídeo aqui por agora. No próximo episódio a gente entra naquela sala com a senha 1408. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui dentro. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Até o próximo episódio. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí